Independente da ferramenta Adobe Premiere, Shotcut, Final Cut, DaVinci Resolve ou outras ferramentas que estão no mercado, o profissional editor de vídeos é um contador de histórias. E entender os conceitos que envolvem uma boa edição é fundamental para que você consiga transmitir com mais dinamismo as suas ideias e as suas mensagens. E os efeitos mais comuns que utilizamos nesse processo envolvem tanto o áudio quanto o vídeo. E eu sempre friso isso aqui no meu canal, olha, 50% do seu vídeo é áudio e os outros 50% é imagem. E eu tenho um lema que fez os meus trabalhos alcançarem um nível de excelência e satisfação primoroso. Que lema é esse, Eric? O menos é mais. Quando você entende que o menos é mais, tudo faz sentido. Nessa videoaula eu vou ensinar como que eu faço os cortes dos meus vídeos e quais são as técnicas que eu mais utilizo na grande maioria dos meus trabalhos, tanto aqui para o YouTube quanto para clientes particulares. E eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar a sair do absoluto zero em questão de técnica. Então, vamos lá. Bom, a ferramenta que eu irei utilizar para esse vídeo é a Adobe Premiere e eu vou mostrar como que eu faço aqui para utilizar os cortes mais simples e dinâmicos que eu utilizo com a ferramenta. O primeiro corte é o corte seco. No que consiste o corte seco? Eu tenho aqui três tomadas. Aqui a primeira tomada é a tomada da cidade, a segunda é a tomada da montanha e a terceira tomada é a tomada da praia. Beleza? São três takes diferentes e cada tomada tem o seu próprio áudio. E eu deixei assim, colorido, de forma diferente, para que a gente possa identificar melhor do que se trata cada tomada e os seus respectivos áudios também. E para isso, eu utilizei o recurso de modificar a cor da label, que é do rótulo do vídeo. Eu tenho aqui o segundo bloco de vídeo, eu vim aqui em label e eu escolhi a cor desse bloco de vídeo aqui na minha timeline. Então, vamos lá. No que consiste o corte seco? O corte seco consiste nada mais, nada menos, que aproximar uma cena à outra para que o corte tenha essa dinâmica aqui. Deixa eu dar um play com o botão barra de espaço. Tá vendo? É um corte que parte de uma cena para outra, sem muito detalhe. Então, esse corte é o corte dinâmico, muito utilizado em vlogs, muito utilizado em comerciais. E esse corte, ele comunica dinamizando. E com esse efeito de corte seco, você também consegue adicionar o efeito de aumento de escala. Esse recurso é muito utilizado quando você está falando em um vídeo. E para que o corte não fique esquisito, a gente utiliza o aumento de escala. Então, aqui dentro do Adobe Premiere, eu estou com a sequência de vídeo, que é uma sequência corrida, no qual eu estou falando o texto desse vídeo e eu erro propositalmente. Então, se eu efetuar o corte em cima da mesma sequência, o corte vai ficar muito estranho, muito esquisito. E como que eu faço para suavizar esse corte e dinamizar ainda mais o meu vídeo? Eu vou dar um play com o botão barra de espaço aqui no começo dessa trilha, para a gente poder entender melhor do que se trata esse vídeo. Sempre que você estiver gravando o seu vídeo, erros serão muito comuns de acontecer. Como eu estou gravando esse vídeo aqui e eu errei. Nossa, errei. Então, eu vou voltar. Sempre que você estiver gravando o seu vídeo, erros irão acontecer. Certo? Então, o meu vídeo começa desse ponto aqui. Sempre que eu estiver gravando o meu vídeo, erros irão acontecer. Então, eu irei com a ferramenta de corte, que é essa daqui, a Resortu. Vou isolar esse trecho do meu vídeo e vou cortar desse ponto aqui em diante. E eu errei. Nossa, errei. Então, eu vou voltar. E eu vou com a ferramenta de seleção. Cliquei na ferramenta de seleção. Vou pegar o restante do meu vídeo e vou levar aqui um pouco para trás. Olha. Vamos ver como ficou a dinâmica. Então, eu vou voltar. Olha como que esse corte fica estranho, né? Está vendo? Eu até completo aqui. Olha como que o corte fica estranho. Por quê? Aqui eu estou, né? Olhando para o lado e no próximo take eu já estou olhando para frente. E como que eu faço para dinamizar? Eu vou levar a agulha da linha do tempo até esse ponto. Irei aqui na janela de Effect Controls. E irei alterar as propriedades da escala do meu vídeo. Aqui está em 100%. Então, eu vou deixar em 106% no teclado. E como você pode muito bem observar na nossa janela de programa, esse vídeo aumentou um pouco a escala. E quando eu voltar a agulha da linha do tempo aqui um pouquinho mais para trás da minha timeline, der um play com o botão barra de espaço, olha como que o vídeo vai ficar bem melhor, bem mais dinâmico. Nossa, errei. Então, eu vou voltar. Olha como que... Já ficou diferente, né? Porque eu aproximei a imagem um pouco mais à frente da tela. Então, esse efeito, ele prioriza um recurso muito interessante que é o de corte sobre o corte. Porém, com um diferencial aí de uma escala um pouco maior que dá a impressão que é outra câmera, que é outro enquadramento. É justamente isso que tira aquela sensação do vale da estranheza, que você está assistindo o vídeo e o corte ficou em cima do mesmo corte, não ficou com acabamento bacana. E é justamente esse detalhe que vai deixar o seu vídeo com uma estética profissional. Bom, uma outra técnica bem bacana, bem interessante, se chama jump cut. O que é o jump cut? O jump cut nada mais é que você retirar trechos específicos do seu vídeo para deixar ele mais dinâmico, mais rápido. Quem utiliza muito esse recurso é o humorista Whindersson Nunes. Na maioria dos vídeos dele para o YouTube, ele faz vários cortes no mesmo vídeo e ele não aplica a regra de escala, que é o que deixa o vídeo também um pouco mais dinâmico. Ele está falando o vídeo dele e, do nada, ele aparece em outro canto falando e ele consegue dinamizar os vídeos dessa forma. E na edição, eu vou ensinar como que você vai fazer isso sem ter grandes complicações. Então, vamos lá. Bom, aqui na edição, eu estou com o meu vídeo na timeline e, como você pode observar, deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui na minha fala para não atrapalhar. Eu vou levar a agulha da linha do frente um pouco mais para frente e eu estou falando e depois eu afasto ali, está vendo? E como que é feito o jump cut? O jump cut é feito dessa forma. Você vai extrair a parte que não interessa do vídeo e vai deixar só a parte de que a ação continua. Ou seja, aqui eu estou falando o vídeo dele e, do nada, ele aparece. E, do nada, ele aparece. Aqui eu corto com a ferramenta de corte. Corto um pouco mais para frente também, que é quando eu começo a falar a partir desse ponto. Aqui, mais para frente, eu estou falando de novo. Eu mudo de posição. Então, eu corto essa parte aqui. Cortei. Dessa forma. Dessa forma, corto aqui. Aqui também, corto. E vou terminar como você vai fazer isso, sem perder a compreensão. Então, aqui é a parte que eu finalizo no então. E aqui é a parte que eu falo, vamos lá. E aqui é o final do vídeo. Olha quantos cortes eu precisei dar nesse vídeo para poder dinamizar. Depois eu venho com a ferramenta de seleção. Seleciono aqui, ó. A parte que eu quero tirar. Deleto. Dou um ripple delete aqui também. E do nada, ele aparece em outro canto falando. E quando você vê, já cortou de novo. Aqui, ó. Deleto também. Esse trecho aqui. Deleto também. Junto essa galera. Deleto esse ponto. Junto aqui de novo. E deleto esse restante. Olha quanto que eu tirei e como que ficou dinamizado aqui. O que você vai fazer isso, sem ter grandes complicações. Então, vamos lá. Viu como é que ficou legal? Então, o jump cut é feito dessa forma. Você vai subtrair do seu vídeo todas as partes que não são interessantes. Erros, respiração. Ou até mesmo partes desnecessárias. Você pode tirar também para dar esse efeito aqui. E você também pode aplicar, para poder dinamizar mais ainda, o efeito de escala. Aumentando a escala do vídeo aí. De acordo com a sua necessidade. E também tem dois cortes que eu utilizo muito. que é o corte em J e o corte em L. O corte em J funciona dessa forma. Bom, você já está ouvindo o áudio do meu próximo vídeo. E é esse o efeito que o J-Cut, o corte em J, ele proporciona nos seus vídeos. Ele dá um dinamismo bem interessante aí, para que você possa contar a história. E como que eu vou fazer isso no Adobe Premiere? Vale lembrar que esse corte em J, ele precisa, antes de tudo, ser bem pensado e elaborado, para que você consiga colocar ele aí no seu vídeo de forma bem dinâmica, como eu fiz nesse vídeo aqui. Eu gravei o primeiro vídeo, deixei o espaço em silêncio no finalzinho do primeiro vídeo, e eu estou aqui falando como eu vou fazer esse corte no Adobe Premiere. Então, vamos lá. Bom, aqui no Adobe Premiere, eu tenho o take da minha gravação e eu tenho o take no qual eu estou falando, né? Então, como você pode muito bem observar, no final desse take aqui, que é o take da minha gravação, que eu fiz na rua, tem esse silêncio aqui, ó, no final. E como que funciona o corte em J? Ele funciona da seguinte forma, eu pego esse meu segundo take, levo, né, para perto aqui do primeiro, e com a tecla Alt do meu teclado pressionada, eu modifico aqui, ó, o tamanho inicial só do vídeo, ignorando aqui, mais ou menos para o tamanho dessa faixa minha de áudio aqui embaixo. pego esse áudio, levo para a track abaixo e aproximo esse vídeo, certo? Olha como é que vai ficar aqui, ó, na minha timeline. Ficou justamente com o desenho do J, certinho? E se eu der um play, olha o que que acontece. O áudio do meu segundo vídeo vaza para o meu primeiro vídeo, dando esse efeito aqui, ó. O corte em J, ele funciona dessa forma, ó. Bom, você já está ouvindo o áudio do meu próximo vídeo, e é esse o efeito que o Jcut, o corte em J, ele proporciona nos seus vídeos. Ele... Viu que bacana? É por isso que o nome desse corte é corte em J, tá bom? E eu te ensinei o pulo do gato aí para que você possa fazer esse corte de forma mais dinâmica. E também tem outro recurso que eu utilizo nesse corte, que é suavizar o áudio do primeiro vídeo. Você pode notar que tem uma bolinha aqui, ó, que é uma keyframe. E como eu criei essa keyframe? Eu segurei o botão Ctrl do meu teclado, e posei aqui o cursor do meu mouse na linha de controle do volume do áudio da minha track 1. E eu cliquei. Sendo assim, eu criei uma bolinha, tanto aqui no começo, quanto aqui no finalzinho, e eu consigo controlar o volume independente dessa faixa. E olha que bacana que vai ficar. O áudio, ele vai baixando gradativamente. Em J, ele funciona dessa forma, ó. Bom, você já está ouvindo o áudio do meu próximo vídeo. Viu que bacana? Esse é um recurso bem legal, você pode estar utilizando na sua edição também, para poder refinar ainda mais esse efeito do corte em J. Se essa linha horizontal não estiver habilitada aí, tanto no seu áudio quanto no seu vídeo, o que é que você vai fazer? Você vai vir nessa chave de boca aqui, e vai deixar essa opção marcada, ó. Show Video Keyframes, para poder controlar a opacidade do seu vídeo, por essa linha aqui. E vai deixar também Show Audio Keyframes, para poder controlar o volume do seu áudio, e adicionar as keyframes no volume. E o corte em L, ele funciona dessa forma. O meu áudio desse vídeo vaza para o segundo vídeo, que ainda vai rolar. E o corte em L, ele funciona dessa forma aqui, viu? Eu coloco a imagem do meu próximo vídeo, dentro do áudio do meu vídeo anterior. Ele só inverte a ordem aí do efeito. E fica bem interessante também, quando você aplica esse tipo de corte nos seus vídeos, dá mais dinamismo, deixa o vídeo bem melhor trabalhado. Isso vai deixar o seu vídeo com estética bem profissional. Já no corte em L, eu tenho aqui o vídeo anterior, que eu gravei na rua. E eu tenho aqui o silêncio no meu próximo take de vídeo, que é justamente o espaço que eu preciso para dar ênfase criativa nesse meu efeito. Então, o que eu faço? Eu faço o contrário do corte em J. Ao invés de subtrair aqui a imagem do segundo take, eu vou subtrair a imagem do primeiro take, segurando Alt do meu teclado, e vou reservar aqui o espaço para o tamanho desse meu silêncio do segundo vídeo. Show de bola! Coloco a track de áudio um pouco mais abaixo, e justifico aqui a track de áudio no espaço do meu vídeo. Você pode notar que aqui vazou um pouco. Vamos ver como é que vai ficar. O áudio desse vídeo vaza para o segundo vídeo que ainda vai rolar. E o corte em L, ele funciona dessa forma aqui, viu? Viu que bacana? É assim que você vai conseguir aplicar o corte em L na sua composição. Bom, além dos cortes que eu já mostrei, também tem um outro corte que eu curto bastante, que é o cut on action, o corte em cima da ação. É uma técnica comumente utilizada em grandes produções, e eu trago aqui um exemplo que eu baixei lá do site da ArtGrid, de uma luta de boxe. Então, são três tomadas diferentes, cada uma tomada com uma sequência específica. Ali tem a primeira tomada com o lutador gingando, a segunda, ele está acertando um golpe no outro lutador, e a terceira é uma tomada em câmera lenta, que esse golpe acerta em cheio a cara desse lutador. Então, você enquanto editor vai precisar montar uma narrativa em cima dessas imagens, utilizando o cut on action, o corte em cima da ação. E eu vou te mostrar de forma bem prática aqui no Adobe Premiere como que isso é feito. E não precisa atentar a detalhes mirabolantes, a coisas fora da curva para poder criar esse efeito. É apenas observação e saber contar uma história. Então, vamos lá. Bom, tem aqui a primeira tomada, que é a tomada do nosso lutador, né? Ele está ali esquivando, está atacando. Tem a segunda tomada, que é a tomada dele mostrando a luta já no plano geral, e ele acerta um golpe ali no outro lutador, e ganha o primeiro round, ou o segundo round, não sei. E aqui, nessa terceira tomada, ele acerta um golpe em cheio nesse lutador. Então, o que a gente faz nesse caso aqui? São três imagens diferentes da mesma situação. O papel do editor é dinamizar a comunicação dessas três imagens, extraindo o melhor de cada uma delas. Então, aqui eu vou aproveitar essa parte que ele está gingando, ele manda um golpe para cima, e o juiz separa, né? Então, aqui eu vou aproveitar a melhor parte. Essa aqui que ele está gingando está bacana, vou cortar nesse ponto, vou aproximar essa segunda imagem. Bom, aqui é quando ele acerta, então, eu já posso reservar um pouco antes aqui. Esse ponto aqui está legal. Vou cortar o começo, juntar as duas imagens, e a sequência vai ficar assim, ó. Aqui, quando ele acerta, eu já corto, reservo esse trecho, com a ferramenta de corte, venho aqui e cortei, com a ferramenta de seleção, tecla de atalho V, afasto essa sequência, para dar ênfase a essa outra sequência aqui, ó. Que é quando ele acerta o golpe. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza. Você pode notar que aqui, ó, tem um atraso, ó. No take anterior, a luva já está colada no rosto dele. Então, aqui o certo é fazer isso, ó. Levar a agulha um pouco mais para frente. Vou dar um zoom na timeline com o botão mais, para a gente poder visualizar melhor aqui, ó. Esse espaço, ele precisa ser ignorado. Então, eu levo aqui até esse ponto. certo? Então, eu cortei esse espaço. Justifico aqui, para próximo do take anterior. E olha como que a sequência vai ficar aqui em cima, ó. Bem mais dinâmica, né? Ali, o lutador, ele vira a cabeça. Eu corto de novo, nesse ponto. Cortei. Tiro o zoom da minha timeline. Para poder visualizar na íntegra. Levo esse trecho lá para o final, e justifico novamente aqui o take, ó. Que é quando ele está com a cara virada, né? Nesse ponto aqui, ó. Ele virou a cara. Corto. E justifico novamente. Olha como que a sequência ficou bem melhor. Como que a sequência ficou montadinha certinho ali. E esse é o cut on action. É você reservar as melhores tomadas, com o melhor corte, para dar ênfase no movimento, de toda a composição. São três takes diferentes, que virou apenas um. Essa é a magia da edição. Quando você entende essa regra, você consegue refinar ainda mais a sua edição, elevando o nível ao nível profissional. Mais para frente, irei produzir outros vídeos, mostrando técnicas diferentes, de transição, de efeitos. E vai ser muito bacana, ter você aqui conosco. Mas para que isso aconteça, você vai precisar, se inscrever aqui no meu canal. Curtir esse vídeo, para que ele consiga alcançar, mais e mais pessoas. E que também, a mensagem chegue aí, a mais e mais pessoas, mundo afora. E também, comentar. Comenta aqui embaixo, o que você achou desse conteúdo. E olha, se ficou qualquer dúvida, em relação a esse vídeo, você pode ir lá no meu Instagram. Manda uma mensagem para mim, e eu terei o maior prazer, em te responder, e ser o teu amigo por lá, também. Desde já, agradeço a sua curtida, seu comentário, agradeço aí, a sua companhia. E desejo, uma boa tarde, boa noite, e bom dia. Fique com Deus, e até a próxima oportunidade. E até a próxima oportunidade.